O projeto Bombeiro Mirim está com inscrições abertas, e aí eu sei que tem uma criançada sonhando já com essa oportunidade. Deixa eu chamá-la então, Jaqueline Mendonça, minha querida. Conta pra gente, você já tá aí com alguns bombeiros mirins, né? Conta como é que as crianças podem participar, porque é uma coisa muito bacana, né? Pois é, não, é um sonho de muitas crianças, né? Sonho dos pais também. É um projeto maravilhoso, que tem história, antigão, então assim, a gente sabe que dá muito certo, já deu muito certo esse projeto, né? Então você que quer se inscrever, ou quer que o seu filho se inscreva, sobrinho, atenção, hein? As inscrições já estão abertas e vão até o próximo dia 16. São pra crianças de 9 a 11 anos, e são 1.300 vagas em todo o estado de Goiás. Aqui a gente tem o Ribeiro, o Zambellini e o Silva Filho. E eu já quero saber, vocês já estão no projeto, estão entrando agora? Conta pra mim. Nós já estamos no projeto, nós já terminamos o projeto, nós começamos em março, e nós já terminamos no ano passado. É bom? É muito bom. O que que acontece no projeto? Lá a gente tem um pouco de militarismo, uma forma bem militar de se viver, e a gente aprende muitas coisas interessantes a ver com bombeiro, com militarismo. Se precisar de você fazer um atendimento, primeiro socorro, você já sabe mais ou menos como é que é? Sim, porque a gente aprendeu, eles explicaram pra gente os equipamentos, tudo que eles usam nos primeiros socorros. É mesmo, então os primeiros socorros, se precisar, não há de precisar, mas se precisar, ninguém morre perto de você. Não, eu vou tentar ajudar. Que gracinha! O que mais que você aprende lá? Conta pra gente. É... O que você gosta de fazer lá no programa? Educação física, ajudar o próximo, é... outras coisas também. Se você ver uma senhorinha tentando atravessar a faixa de pedestre, você vai lá ajudar ela? Sim. Você aprendeu isso também? Sim. Que coisa bacana. Se alguém falar assim, ah, tô na dúvida, não sei se eu vou num projeto, o que que você fala pra ela? Vou ajudar ela... Se a pessoa falar assim, ah, eu não sei se eu vou, tô com meio na dúvida, compensa vir pro projeto? É bom? Muito. É? Vale muito a pena? Vale muito a pena. Pois é. Vou conversar agora com a coordenadora do projeto, a Renata Vilela, chega pra cá, a capitã, né? E eu quero saber de uma coisa, as inscrições estão abertas, quem quiser participar é bem-vindo? Sim, as inscrições estão abertas no site do Corpo de Bombeiros, quem quiser participar é muito bem-vindo. As vagas são destinadas pra crianças de baixa renda, famílias que estão cadastradas no Cade Único ou então que cumpram os requisitos do Cade Único. Aí, no site você pode escolher a unidade que você quer fazer o curso, porque as inscrições são únicas lá no site do Bombeiros. Ah, então as inscrições são apenas pelo site, qual é o site? Apenas pelo site, é bombeiros, no plural, bombeiros.gov.br. Bombeiros.gov.gov.br. Então a criança lá de Séries, lá do interior, que tem uma base de bombeiros, ela também pode participar? Sim, pode. Inclusive tem unidades também que estão atendendo cidades da área de atuação, como Nova Veneza e Ouro Verde. Quais são os benefícios que essa criança vai ter no projeto? Bom, ela vai ter a oportunidade de conhecer uma profissão, que é a profissão bombeiro militar. Ela vai ter a oportunidade de conhecer o que nós fazemos e como que é a rotina militar, o que é a hierarquia militar, como nós atuamos. E também vai ter a oportunidade de aprender sobre ética, cidadania, sobre civismo. E isso vai abrir oportunidades para ela ver o mundo de uma forma, numa perspectiva diferente. O pai ou o responsável vai pagar alguma taxa? Não, o programa é gratuito. Os meninos recebem uniforme, como eles estão aqui, são dois tipos de uniforme que eles recebem durante o programa e também a alimentação. Olha só, o Corpo de Bombeiros é a instituição mais querida pelos brasileiros, segundo uma pesquisa, viu? Então, assim, o sonho de ser bombeiro, de salvar vidas, é um sonho que já nasce na infância. Então, essa é a época, esse é o momento. Então, o capitão me diz uma coisa aqui. O pai que está na dúvida, não sabe o horário. Qual que é o horário que eles vão participar do projeto, que eles vão estar aí estudando com vocês? De uma maneira geral, a maioria das unidades oferecem vagas para terça e quinta, no período vespertino. Algumas unidades têm vagas no período matutino, nas terças e quintas ou segundas e quartas. Aí isso varia um pouco. Ah, então não é todo dia? Não, todo dia não. O programa são duas vezes na semana, basicamente, começando em março e terminando em novembro deste ano. Ah, então dá para renovar durante esse período dos nove aos onze anos? Ficar mais de um ano? Não, ele cumpre o programa durante um ano, ele é formado, ele pode voltar como monitor, não como aluno novamente. Show de bola. E é um projeto que já deu muito certo, não tem dúvidas mais, né? Não, já deu muito certo. É um projeto que acontece desde 98, foi a primeira turma que aconteceu em Caldas Novas. Está bem consolidado. Show de bola. Já quero saber, como é que você cumprimenta o chefe? Coloca em posição de sentido, depois apresenta as armas. Faz também, faz todo mundo junto me ver. Olha lá, um, dois, três, ó. Viu aí, Manuela? Todo mundo pronto. Você quer ser bombeiro quando crescer? Sim, senhora. Você quer ser bombeiro quando crescer? Mais ou menos. Mas você quer ser militar? Quero. Adorei. Ele quer ser militar. A polícia é a irmã do bombeiro, né? Você quer ser o quê? Polícia ou bombeiro? Bombeiro. Bombeiro ou polícia? Bombeiro. Bombeiro. Bombeiro ou polícia? Bombeiro. Bombeiro ou polícia? Polícia. Polícia. Ah, gracinha. É irmão, né? É filho do mesmo pai, né, Manuela? Ela tá em casa. É isso aí, Jaque. Eu adoro. E a sinceridade de criança é o que existe, né? O mundo precisa disso, né? Claro, com a pureza das crianças sempre. Coisa mais linda, Jaque. Agora me fala aqui uma coisa. Rapidinho, antes da gente encerrar. Não tô vendo as meninas aí. Mas tem menina também que pode participar, né? O projeto é aberto para as meninas também, né? Vou saber da coordenadora. A gente tá vendo só meninos. Mas e as meninas? Podem também? Podem sim. É porque na hora que a gente chamou para participar, os que estavam disponíveis eram eles. Mas as vagas não tem limitação nem para homem nem para menina. Então, todo mundo pode fazer a inscrição. O sorteio vai ser feito dia 28 de fevereiro pelo YouTube da corporação cbmgo.tv. Então, vem cá. As meninas também estão liberadas, mas tanto o menino quanto o menina de 9 a 11 anos? Tanto o menino quanto o menina de 9 a 11 anos, completos no período de inscrição. Show de bola. Na minha época, eu tinha era a polícia... É mirim, viu, Manuela? Tinha um menino na minha rua, chamado Henrique. Todo mundo respeitava ele, porque ele era a polícia mirim. E você participou ou nada, né? Fugiu? Minha mãe não deixava eu nem colocar o olho fora de casa. Só podia estudar e ir para a igreja. Eu podia fazer nada. Nem educação física eu podia fazer. Ai, Jaque, obrigada, meu amor. Tá bom, meu bem. Combinado, ó, foi criado aqui, ó, na rédea curta. Obrigada, meu amor. Agradeço às crianças também pela participação bonitinha. Mas, ó, adiantou nada. Mais ou menos. Não adiantou nada. Ela que falou. Eu ia falar, mas é ela que falou. Ó, obrigada a cara dela. Nem fui eu, viu?